E o novo edital da Marinha do Brasil preencherá ao menos 420 vagas temporárias de nível superior para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais, com a remuneração inicial em torno de R$ 10.000 mensais. Foram divulgados editais pelos nove distritos navais do país. As inscrições começam nesta terça-feira. Tem acesso ao link sobre os estados onde o serviço está disponível e as formações necessárias. Você pode ser um dos profissionais que a Marinha está buscando. E a ATEC, empresa do Grupo Embraer, realizará entre os dias 23 e 25 de novembro, a sétima edição do seu Fórum Anual, com o tema Rotas para o Futuro, Tecnologias Habilitadoras. Vamos ver o recado da doutora Fernanda das Graças Correias, coordenadora do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Produtos de Defesa. Olá, sou a doutora Fernanda das Graças Correias e sou coordenadora no Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. O sétimo Fórum ATEC ocorre este ano entre os dias 23 e 25 de novembro, com o tema Rotas para o Futuro, Tecnologias Habilitadoras. Será uma enorme satisfação poder participar desse evento no painel Segurança e Defesa Cibernética, Ataques Cibernéticos, como ter uma estratégia de segurança eficiente nos dias de hoje, que ocorrerá no dia 23 de novembro, entre 15 e 16 e meia. Será uma fantástica oportunidade para que o público conheça a estratégia do Ministério da Defesa para aumentar a segurança cibernética do ponto de vista da ciência e tecnologia e entender como a Secretaria de Produtos de Defesa tem se articulado com as indústrias e as instituições de ciência, tecnologia e de inovação para gerar produtos inovadores também na área cibernética. Sétimo Fórum ATEC. Venham, participem! Então não vai perder informação como 5G, internet das coisas, inteligência artificial, nuvem, segurança cibernética, entre outras discussões super interessantes. Isso sem sair do seu conforto. A edição de 2021 do evento será 100% online e gratuita. Participe e inscreva-se em sétimofórumatec.com.br E as inscrições continuam abertas para a décima edição do Fórum da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que aborda os assuntos políticos e estratégicos do setor de tecnologia da informação e comunicação. O evento, que começou nesta segunda-feira, dia 22, terá seu encerramento no dia 26 de novembro. O evento é totalmente digital e as inscrições podem ser realizadas pelo site rnp.br Não posso e nem vou esquecer de um dos maiores eventos da Base Industrial de Defesa e Segurança do Brasil. A Mostra Bid Brasil é um dos mais importantes eventos do segmento com o objetivo de valorizar a Base Industrial de Defesa e Segurança e divulgar seus produtos, serviços e inovações no mercado interno e no exterior. E nesta edição, o evento contará com um espaço exclusivo para ações B2B. O evento será realizado no Centro de Convenções Ulisse Guimarães, em Brasília, entre os dias 7 a 9 de dezembro e as inscrições podem ser realizadas no site mostrabidbrasil.com Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu já confirmei a minha presença. E você, confirmou a sua? E se a sua empresa ou unidade militar está com uma programação e gostaria de divulgá-la, entre em contato conosco, mande seu evento para o nosso e-mail. Contato arroba defesaneus.com.br